Então, eu queria ler um pedacinho de um texto aqui do livro do Joel Goldsmith chamado A Arte de Curar pelo Espírito, em que ele fala assim, o caminho único para evitar essa funesta ilusão do ego, esse desperdício de forças contra irrealidades realizadas pelo ego está no seguinte, sentar-se calmamente, estabelecer em si um grande silêncio, esvaziar-se de seu ego ilusório e esperar em paz e sossego até que venha a certeza interna, não há outros deuses ao lado de mim, eu sou o Deus único, o único poder, a única realidade, não temas, filho meu, dileto, eu estou contigo, eu, o único poder, o poder benéfico, eu, o pai, eu, o amor é essa sabedoria espiritual, nada há contra que lutar, nada há o que curar, nada há o que melhorar, nada há o que suprir, nada há o que superar, reconhece essa verdade e tudo está bom. Como que você recebe esse texto? Eu por mim nada sou, é o pai que faz a obra em mim, vem por aí. Eu, o ego, não pode fazer nada por si só. Por mais que tenha vontade, que tenha desejo, que tenha isso, que tenha aquilo, mas não consegue sair da periferia dele mesmo. E eu vejo que a maioria das vezes que eu bati a cabeça foi querendo impor essa vontade, querendo fazer muita coisa, né? E, na verdade, não é a ação vinda do ego, é sempre reação movida e baseada em coisas passadas, coisas, no fundo, naquele background, de tudo que foi adquirido, né? Que foi absorvido nesse tempo e espaço, doações de fora, coisas que vieram, que estão aí na rede, né? Nessa rede do pensamento, na egrégora. É, todos esses valores, conceitos que estão aí, que foi adquirido e que não é meu, né? Esse fundo é que eu vejo que ainda atrapalha demais. É, o fundo é esse ego, né? É. O que eu entendo, o que eu entendi desse texto é assim, isso é inegável, né? A gente vem de uma estrutura familiar disfuncional, uma estrutura cultural disfuncional, que ajuda a gente a se identificar com o ego e esse ego vai desenvolvendo um monte de manias, um monte de tendências, um monte de apegos, a crença na necessidade de um monte de dependências e vai formando uma estrutura extremamente vazia e repleta de medo, onde esse vazio e esse medo, ele não pode ser apresentado, você não pode apresentar para o mundo, né? Para as suas relações, que você tem esse fundo de vazio, de insatisfação, de incompletude e de medo. Há muito medo. Há uma falta de confiança, tanto em si mesmo, como na existência, na própria vida. E isso não pode ser falado, né? Então, é isso que vai criando o que a gente deu o nome de pensamentose, certo? O ego, por si mesmo, ele não consegue nem enxergar essa pensamentose. Enquanto você está 100% identificado com esse ego, com essa estrutura que você fez, você não consegue nem enxergar com propriedade esse modo de você funcionar, essa pensamentose. É a consciência que vai despertar o ego para si mesmo, certo? A consciência vem, através de uma ação da graça, essa consciência vem e desperta o ego e o ego começa a se perceber. Então, no primeiro momento, o ego começa a combater isso que ele percebe. Ele rejeita porque ele não consegue compreender. Certo. E aí ele sai, como que ele combate? Pelo esforço e pela troca de comportamentos. Ele não percebe isso. Ele vai saindo de uma dependência e vai para outra dependência. Só que aquela dependência que ele troca, em um determinado momento, já não vai funcionar. É, se vê falsa também. Certo. Então, ele também vai abandonar aquela, vai pulando. Então, ele fica pulando. O ego, por si mesmo, não consegue se libertar de sua própria estrutura. O máximo que ele pode fazer é ir saindo de dependências mais gritantes para dependências mais sutis. Mais aceitáveis. É, só que esse fundo que se sente vazio, que se sente incompleto, que se sente insatisfeito e que se sente extremamente inseguro, permanece. Ele permanece. Então, eu vejo nesse texto aí algo muito interessante. Só é possível a prática desse texto quem já teve um longo processo de percepção desse movimento de ego conhecimento e a tentativa de superar o ego pelo próprio ego e perceber que eu, por mim mesmo, nada sou. Eu, pelo próprio ego aqui, eu não consigo a transcendência do ego. É preciso que se manifeste alguma coisa além desse esforço, que me parece ser a última das grandes dependências, que é a dependência que o ego cria de achar que ele mesmo, por ele mesmo, pode superar as suas próprias limitações, pode superar a si mesmo. Então, ali me parece a rendição total. Quando você percebe que você, por você mesmo, tudo que você faz dentro desse campo do ego é só um paliativo momentâneo que não supera essa estrutura que é insegura, que é insatisfeita e que é medrosa. E que, portanto, não é feliz, não é livre. Por mais que tente. Não sabe o que é amor. Está sempre se defendendo. Está sempre com medo da intimidade. Está sempre com medo das relações. Está sempre desconfiada. mantém uma estrutura paranoica, disfarçando essa paranoia, disfarçando essa insegurança, disfarçando esse medo. Então, é preciso ter uma maturidade muito grande para perceber tudo isso e perceber a própria limitação, a própria impotência de superar essa estrutura que foi adulterada logo nas suas bases e também adulterada pela própria ação de suas escolhas. de suas manias, de suas tendências. Então... Uma figura adulterada, uma estrutura adulterada pode conseguir algo que não esteja adulterado. Exatamente. É dentro da frequência dela. Até a própria percepção dela é adulterada. O melhor que tenha sido depurada, ela ainda é adulterada. Então, quando ela percebe que ela é por ela mesma, ela não consegue saber por ela mesma o que é a verdadeira liberdade do espírito humano, o que é a verdadeira felicidade, não essa euforia sistêmica que nós criamos e achamos que é. É, que são as próprias coisas do ego mesmo. Isso. Essas ilusões. As coisas do ego não podem preencher essa lacuna. Então, quando tem essa percepção e quando tem essa percepção que não adianta mais correr, quando tem essa percepção de que nada de fora pode resolver isso, nem o maior dos mestres de fora vai poder resolver isso, nem a melhor das escolas vai poder resolver isso, quando tem essa rendição é que você se abre para essa coisa de você se sentar. Sentar e ficar ali deixando purgar os impulsos que o ego ainda tem de querer buscar fora. É. E eu vejo assim... De querer solucionar as coisas pelas próprias ideias dele. É. Ele... Ele... Você... Ele... O próprio ego começa a sentir que tem que ter algo além dele que fale com ele. É. Então, é essa expressão que ele usa, né? Eu sou... Eu sou o Deus único, né? Então, ali é a expressão de que um Deus uma... uma natureza incondicionada falando a essa natureza condicionada. É. Né? Então, precisa ter esse contato consciente com essa realidade incondicionada que não é o ego, que não é a mente adquirida. É. Na manifestação disso, a entrega total a isso. Tem que haver uma entrega total a isso. Se não houver uma entrega total desse ego, dessa estrutura, né? Se não houver essa confiança total nessa... nessa entrega, continuará o ego procurando o seu caminho que será sempre um caminho adulterado e que estará adulterando a si mesmo e adulterando aqueles que estão entrando em contato. É. É porque eu vejo que o ego... A gente tem aquela entrega mas não entrega, né? O tempo todo está querendo tomar da mão de Deus essa entrega, né? O tempo todo porque não confia. Ele confia, por exemplo, que alguém pode dar uma resposta para ele, alguém que esteja no mesmo nível de ego possa dar uma resposta porque, na verdade, ele quer mas não quer sair daquilo, né? Porque é o que ele conhece, a estrutura que ele conhece. Então, ele entrega mas aí ele prefere confiar em alguém que está na mesma sintonia dele do que na própria essência. Não confia, não para, entrega e deixa. Não. O tempo todo ele fica tirando ansioso querendo uma resposta. Querendo chegar à resposta, né? E esquecendo que o tempo da essência da consciência não é o mesmo tempo desse tempo-espaço aqui que é ego. Não é a mesma coisa. Então, ele fica ansioso fica naquela naquela angústia naquela né? Daquele mal-estar mesmo, aquela insatisfação aquela coisa porque ele quer a resposta imediata porque o ego ele quer tudo para ontem mas dentro do campo dele e ele não entende que a resposta vai vindo de um campo que ele desconhece e aí também fica meio desesperado fica ali fica aí e quieto fica ali aquela coisa que não tem né? Que não tem sossego Aquele desassossego Principalmente o ego que não tenha tido uma experiência dessa realidade Aí piorou Aí piorou Então, pra ele essa realidade não tem realidade Não tem não tem não existe não faz sentido Então, fica procurando respostas dentro da esfera conhecida que é do próprio ego Interessante que você colocou essa coisa assim de que ele fica extremamente ansioso e aqui o que ele fala assim o caminho único é sentar-se calmamente estabelecer em si um grande silêncio e esvaziar-se do seu ego ilusório e esperar em paz e sossego até que venha uma resposta interna É, porque eu percebo assim dependendo da situação quando consegue soltar e ali descansar naquele naquele colo ali a coisa parece que flui Quando você fica aí não tem aí vira um inferno você fica atormentado porque o tempo todo você mesmo quer resolver porque o ego ele quer resolver dentro daquilo que ele conhece e ele rejeita e tem medo do desconhecido Então, mas veja veja Tem medo de entregar e não ser a resposta que ele espera tem todas essas coisas Mas veja o que eu quero o que eu percebo é o seguinte é um processo natural isso não adianta o ego querer fugir de não querer se desesperar ele vai se desesperar ele vai ser massacrado até ele perceber até ele se render de que não tem o que fazer que a única solução é se render e se entregar incondicionalmente se existir uma força que se manifeste e mostre sua vontade Então, eu vejo que por mais consciência que ele tenha inclusive disto que nós estamos conversando tá ele até o ler sobre isso aqui ainda é uma tentativa dele percebe então é natural ocorrer esse degladiar do ego pra achar a resposta então ele mesmo vai chegar a um ponto de exaustão eu não aguento mais eu faço qualquer coisa eu me rendo eu me entrego não tô conseguindo é, não dá por mais esforço por mais cansei e esse é um momento delicado porque você não sabe também qual que seria qual que pode ser a atitude final desse ego né tem egos que são muito gritantes e podem atentar até contra a própria existência outro pode surtar tem um surto psicótico né outro pode não aguentar e tem um problema físico certo e outro pode quem sabe conseguir isso que esse cara fala que é ouvir essa essa certeza interna ter esse contato consciente com essa realidade transpessoal com essa realidade que sai das manias das tendências dos apegos e desse fundo psicológico inseguro vazio insatisfeito que é a pessoa que é o ego que é o ego a estrutura da pessoa então precisa ter essa vivência de uma transpessoalidade que nós podemos chamar de uma experiência religiosa uma experiência espiritual que é só isso que vai ultrapassar a pessoa que aponte qual que é a sua natureza exata aonde você não precisa ter medo que é aquilo que ele fala né no texto não temas filho meu não temas por que ele está falando não temas porque a estrutura dessa pessoa é medo inclusive ela tem medo que os outros saibam que ela tem medo então fica o tempo todo tentando esconder e aí é que você imagina aí é que fica mesmo um tormento porque o tempo todo hoje a gente já tem já está no momento de caminhada mas a gente sabe o que é isso teve muitas vezes e tem às vezes até porque dá é que você tem que você fica vicindo máscara e representando papéis você tem que fingir que não está com medo morrendo de medo sim fingindo fingindo que você ama fingindo que você é seguro fingindo que você é maduro fingindo que você não tem medo fingindo que você sabe o que você está fazendo com a sua vida sabe fingindo que você tem certeza de tudo essa estrutura é assim só que no fundo mesmo ela sabe que ela é uma farsa e como ela sabe que ela é uma farsa ela se sente vazia e esse vazio ela tenta preencher com um monte de coisa que esse ego social cria é eu vejo que essa insegurança dessa entidade é o próprio fato dela não saber quem ela é porque na verdade ela nem existe exatamente é fictícia é farsa então tem hora que a gente balança eu sou assim eu sou assado mas eu também sou isso eu sou aquilo acaba sendo um misto de coisas que na verdade não é nada essa pessoa essa pessoa é uma construção no tempo ela é um pacote de memória ela é um pacote de imagens ela vive do tempo que veio de fora certo ela vive do tempo como ela vive do tempo ela só confia no que ela colheu no tempo ela não confia no desconhecido porque ela é tempo essa 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 entidade transpessoal ela não está no tempo ela não está no tempo então ela não vive a questão de desconhecido porque não tem nem não tem a dualidade para ela conhecido e desconhecido agora essa entidade pessoalista ela só tem um conhecido que já é morto que já é tempo que já é memória e é justamente essas memórias que impedem dela estar livre, leve e solta então vê todo o fluxo que vai subir é memória que cria projeção e cria todo esse processo de ansiedade então precisa bastante tempo para você ter essa percepção de que meu eu pelo conteúdo da pessoa não consigo sair dessa pessoalidade insegura é preciso que algo além da pessoa se manifeste em sua transpessoalidade e clarifique a realidade daquilo que sou devolvendo essa confiança original não adulterada acho que é isso né assim não